Hoje nós vamos treinar quebrão de hornet, rapaziada, é muito lindo o quebrão e eu quero aprender. Caraca, que louco, galera! A bicha é bruta, rapaziada! Fala, galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje nós vamos treinar quebrão de hornet, rapaziada, é muito lindo o quebrão e eu quero aprender. Aprendi na 160, na XRE e falta aprender na hornet. Mas, galera, quando eu liguei a moto e vim pra cá, a moto tá falhando, ó. Pode ser combustível ruim que eu botei e pode ser a bomba de combustível que tá suja. Eu acho que a bomba de combustível suja porque ela tá apitando, ela tá fazendo um barulho estranho, certo? Aí, logo mais, eu vou fazer um vídeo aí desmontando essa bomba e dando uma limpeza nela, beleza, rapaziada? Então, vamos ver primeiro como é que eu tô aqui no grau de hornet, né, que faz tempo que eu não treino com ela. Segunda. Caraca, eu tô ruim, viu, rapaziada? Nossa! Faz tempo que eu não dou grau na hornet. Dá uma puxada aqui pra aquecer, né? Perdi a prática total, galera. Vocês tão vendo a briga que eu tô? Mas ela deu uma falhadazinha, a bomba, ó. A bomba tá falhando. Deixa eu ver se ela ainda tá cortando. Ó o neutro. Ó a lenta. Tá ouvindo, ó? Ó, ela tá falhando. Não tá muito legal, não, ela. Vou dar um corte aqui pra ver se a bomba tá cortando aí. É, cortando ela tá, né? Não sei porque que ela tá só falhando mesmo. Olha aí, quase saiu um corte, hein, galera? Ah, mas eu tô aqui pra treinar o quebrão, rapaziada. Eu quero aprender o quebrão de hornet. Nossa, já me deu até uma ansiedade. Vamos lá. Vamos treinar igual eu treinei nas outras motos, né? Como é? Faz curva pra um lado, curva pro outro, curva pro lado e puxa. Ó, mas agora eu tô incomodado com a bomba de combustível. Mas eu acho que sai o quebrão. Ela parece que não joga muito por lado, não. A 160 foi mais difícil de aprender o quebrão do que a XRE, sabia? Na 160 ela joga muito por lado. A XRE não. Então acho que como a hornet é pesada, ela não vai jogar tanto. Deixa eu ver agora. Ó. Foi quase, hein? É, eu acho que é isso. Agora eu vou tentar com mais força. Deus me guarde. Vamos lá. Não tem o que fazer, não. É só deitar mais, afundar a marra bengala e puxar. Vamos agora. Ai, quase. Ainda não foi. Ó. Quase, quase, quase. Tô pegando o jeito. O segredo quebrar é só bota pra um lado, bota pro outro, bota pra cá e quando fica reta o cara puxa. Porque a bengala vai tá afundada e ela vai dar aquele impulso, né? Então, tô no caminho certo. Opa! Caraca, que massa, rapaziada! Caraca, que louco, galera! Caraca, que louco, quebrão de hornet, rapaziada! A bicha é bruta, rapaziada! Nossa, caraca! Não tem nem comparação com a 160, galera. A bicha vem que nem um canhão. E ela é grandona, muito da hora. Caraca, que massa, galera! Peguei o jeito. Acho que eu peguei. Mas ela tá falhando. Poxa vida! Soubesse que ela tá falhando assim, eu tinha limpado antes de vir pra cá. Caraca, que massa! Não, ela falhou de novo. Não é bom ficar forçando a bomba, não. É assim que queima a bomba da hornet. Ela começa a falhar e você deixa. Tô meio chateado com essas falhadas que ela tá dando. Mas agora... Agora foi bonito. Falta só cortar na embreagem. Que massa, galera! Peguei! Pô, massa demais, rapaziada! Caraca, eu peguei, rapaziada! Muito da hora! Tem um jeitinho. Eu acho que é com 70 por hora. De segunda, que ela fica perfeita. 70, 60, alguma coisa. Cheirinho de queimado. Ah, é lona de freio. A minha não tem lona de freio. Pô, falta só dormir. Quebrão peguei, ó, rapaziada! Caraca, que massa! Ela devagar não vem, galera! Tem que tá 60, 70 pra ela vir. Que o motor dela enche e aumenta a potência, né? Que louco, né, rapaziada? Isso! Na hornet, o gráfico, tudo mais difícil. É aqui embaixo, tem cheio de queimada. Não dorme! Não dorme, minha filha! Durma! Tá quase no ponto! Aprendi mesmo! Não foi difícil não, galera! Na 160 eu demorei mais a aprender. Na hornet eu peguei, rapaziada! Também já sabia nas outras motos, né? Então era só questão de adaptação. Fazer o que você já fazia na outra moto. Ó, peguei, gente! Se ela dormisse, era tão bom! Eu acho que é porque o freio da hornet é muito forte. Aí qualquer toquinho que eu dou, ele já volta. O da 160 e o da XRE, o freio é fraco. Aí é mais difícil de voltar. Ó, hein! Tô quase pegando o jeito de dormir, hein? É porque também o grado da hornet também é bem mais alto. Bem mais alto. Ó, peguei e quebrou mesmo. Última tentativa, rapaziada. Ó, eu sinto que eu tô quase pegando, galera. Tô quase pegando o ponto pra ela dormir. É isso que tá faltando, rapaziada! É a altura! Não era freio, não! Eu tô fazendo grau baixo. Por isso que ela não tá dormindo. Ah, agora eu sei o que é! Tá faltando é a altura, galera! É, eu botei bem pra trás, só que aí eu freiei demais. É isso, rapaziada! Botar pra dormir não vai ser hoje, eu tenho que treinar mais. A altura dela pegar de novo, o freio, a sensibilidade. Mas o quebrão saiu, hein, rapaziada! Nossa, eu tô feliz demais! E o que é que vocês acharam do vídeo? Do quebrão de hornet é lindo, né, rapaziada? Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera! Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho